Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 E vamos aí pra mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2020 No modo My Team em forma de tutorial Espero que vocês gostem dessa série E vamos aí repartir os vídeos em pedaços ali Embora eu tô fazendo na íntegra galera Espero que vocês estejam gostando Realmente da série e dos outros vídeos aqui no canal Pra isso eu agradeço muito Se você deixar o like, garantir a sua inscrição Ativa o sininho pra acompanhar os outros vídeos aí das séries E também confira as playlists aqui de tutoriais do canal Vamos lá galera Estamos saindo pra pista agora galera Eu sou o Zaka do canal Dicas F1 E vamos pra mais um vídeo aqui no canal Como eu disse, vou gravar em partes aí Em tempo real aqui os vídeos Saindo pra pista, pra aclimatação da pista Um tutorial aí do modo My Team Acertar o carro aqui um pouquinho Sempre observar e deixar o PMF ali O painel multifuncional aberto Pra você poder fazer o aquecimento Nesse modo de aprimoramento aí De aclimatação Ele só pede pra gente dar algumas voltas ali E isso serve mais pra você Atingir o objetivo Não vai ser necessário também Você fazer sempre ali Essa aclimatação A atingir os objetivos da equipe Você não vai ver muitos youtubers fazendo isso Talvez alguns fazem off-line Outros já pulam direto pra qualificação É bom desenvolver Mas você precisa realmente treinar fora do modo No modo GP Treinar a volta, tangência, de curva Enfim Acostumar com o circuito no time trial Porque você não é um piloto profissional Você já esteja acostumado com as pistas Pra isso você vai se acostumando Com cada informação que tem aqui Use o botão touch No PS4 No controle PS4 Pra ir passando essas funções aqui Questão de temperatura Diminua a mistura de combustível Deixa desligado o DRS Ou melhor, o RS O DRS a gente pode ativar aí Pra o carro ficar mais leve Nesses pontos de retas Antes de abrir a volta É bom você já começar a aquecer o pneu Deixar o pneu ali por volta de 90 a 100 graus Que seria a temperatura ideal Nunca deixar abaixo de 80 né Dependendo do pneu Ele já vem com a temperatura A temperatura meio mais baixa Aquece um pouquinho Já se prepara pra essa última curva aqui Pra posicionar o carro E já pensar também na mistura Qual a ideia aqui Da aclimatação Que eu vou abrir a volta agora Abre o DRS aqui E eu vou abrir a volta agora E vou passar pra vocês aqui A ideia de que Tem que passar nos portais aqui Eu vou ter que acertar esses portais De forma completa Se eu não acertar eles totalmente Ali eu vou levar a bandeira verde Ou sinalização verde Na telemetria da equipe Como nesse eu acabei não acertando ali O último Agora sim É mais pra você treinar a tangência da curva Pra equipe acompanhar Como se comporta o carro Olha lá Você atingiu o objetivo da equipe Apareceu ali em cima Daqui a pouco eu mostro as configurações Todo momento que eu estiver separando o vídeo Em pedaços Aqui eu vou Mostrar Quais as configurações que eu estou usando Sei que tem dificuldade galera Não há problema nenhum ligar as assistências aqui Se vocês observarem Eu não estou usando o RS E não estou usando também A mistura rica Porque já que a equipe Que é só um teste Abriu o DRS Agora é legal que o DRS Dá uma Passa uma posição de reflexo Quanto tempo a gente Muda o DRS Quando passa ali na zona dele É interessante também Depois a gente vai ver isso Então é interessante Na aclimatação É mais para ver se você realmente treinou ali as tangências A linha de condução ajuda também Para você centralizar os panéis Não pode fazer muito lento Se você fizer muito lento Você perde o tempo de chegar no portal Então não adianta você ficar devagarinho ali Tentando andar no trilho Conseguimos aí uma boa pontuação Acho que dá para fazer até 550 Tá galera Se você passar em todos os portais a tempo A tempo Porque você pode ver que depois do portal Ainda tem ali uma zona As vezes que indica parcial Sobre você atingir os objetivos da equipe Essas curvas mais travadas São mais difíceis de você entrar Porque você está mais seguindo a linha ali Estou no controle Então as vezes há necessidade De você dar uns toquinhos aí Para acertar exatamente a tangência Que o jogo pede Estou sempre de olho na temperatura Para ver realmente O quanto que o carro se comporta O motor é muito fraco Esse motor Honda E eu estou com a mistura econômica Aí tá galera Faça na mistura econômica Porque depois você vai desenvolver O carro para velocidade Senão você vai se complicando mais A equipe acaba projetando Um tempo mais alto Para você atingir Na dificuldade que você está atingindo E se vocês observarem Lá no final dos aprimoramentos Tem o objetivo da equipe E é sempre bom olhar Esses objetivos antes De começar o primeiro aprimoramento Que aí você vai usando Esses aprimoramentos aqui Do carro O das sessões Já para atingir Aqueles objetivos mínimos Da equipe Como por exemplo Fazer voltas com combustível Na posição econômica Como você tem que acertar A curva aqui É só manter o ritmo Posicionar bem ali Nos pontos certos Dos portais E não precisa de potência Não precisa de RS Nada Porque tudo isso aí Vai afetar na forma Como você faz curva Vamos para fechar Essa volta agora Olha a temperatura do pneu Como é que está O melhor do motor 129 graus Está claro que você tem Um bom entendimento Do circuito Esse superaquecimento Do motor Envolve a questão Da cinemática E você Vamos fazer mais uma volta Agora A questão da cinemática De eu esticar a marcha Então vou ter que tomar Muito cuidado com isso Aqueles LEDs Que vocês Podem observar Deixa eu pegar uma reta aqui Aqueles LEDs Que você Vê acendendo ali Quando chega nas dois Últimos ali No roxo O ideal é você Já ter trocado a marcha Não deixa ficar piscando Os LEDs Porque é o que Superaquece o motor E isso vai prejudicando Também a durabilidade dele Isso que eu estou Com mistura econômica Mas o carro Começa muito ruim ainda No início É um carro muito fraco Não é muito confiável Muita gente Às vezes acha Que eu estou com a Mercedes Black Mas não é Eu estou de 2020 não Que está deitando Enrolando Da Fórmula 1 Detesto essa sequência Por causa de anular a volta Uma das partes que eu menos gosto A 131 graus Isso é ruim Eu vou ter que arrumar De alguma maneira De diminuir essa temperatura Diminui bastante ali Caiu a temperatura um pouquinho Só de diminuir um pouquinho O ritmo Já caiu 2 graus E o motor Deveria resfriar Aqui na reta Teoricamente Mas Consegui 495 pontos Está bom galera Está bom Pelo menos na média Que tem Talvez eu passei um pouquinho Do portal outro E aqui ficar olhando Aqui infelizmente Fica em siglas Então você vai ter que decorar Mais ou menos Cada informação Que é a parte que é responsável Por consumo de energia Contenção de energia E também a parte de rigidez do motor De resistência do motor Quando eu falo resistência do top Pode ver aí Eu fiz um RS ali No posição do médio Aqui você pode colocar ali também Em posição de volta rápida Que é para o quali E quando a gente for fazer o vídeo Do ritmo de corrida Aí nós vamos ter a opção No RS Só de ultrapassagem Não tem opção Médio E ultrapassagem Não tem opção Nenhum E volta rápida Então se ficar atento Também é sobre a questão Do uso do RS Nesse ritmo Que a gente fez aí Uma das macetes ali Que eu usei Foi diminuir o peso do carro Mas vai haver modos ali Como de combustível Que você não vai conseguir Mexer no peso do carro Acho que do RS Não dá para mexer também Você vai com o peso Para 5 voltas Vai com 10 quilos Olha Já observar ali também O desgaste do pneu Pneu médio 10% Abri passagem aqui Para o Para o Kivet Da Alfa Tauri Tomar muito cuidado Com a IA Que as vezes ela atrapalha Um pouquinho Confusa Ela não está em volta rápida E fica te abrindo E eu fiz ali Olha como O meu motor Ele já resfriou Nessa volta Para recuperar Fiz a volta na manha Subi nas marchas Para economizar combustível Aqui no pit Eu estou fazendo Entrada e saída manual Mas eu reduzo Para a velocidade antes Eu costumo Eu não costumo Galera A usar o milimitador de pit Não costumo Eu já freio Realmente no olho Ali eu acho mais seguro Deixar para frear em cima Então eu acho interessante Para a gente fazer Dessa forma Esse ajuste Do Da entrada no pit Do que deixar automática Para você começar A pegar a frenagem Ali do carro Lembrando que uma frenagem Forte também te traz RS Na hora de você parar no box Então RS É frenagem forte Desaceleração Ele te traz Uma recarga do RS E as vezes Se deixar no manual Você não aproveita tanto Bom galera É mais uma sessão Que eu terminei aqui De climatação E nesse modo treino A gente tem um tempo ali Eu vou continuar Num outro vídeo Tá Até agora é de Um minuto 29,3 Tchau 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 Tchau